Olá, vamos programar mais um pouco? Dado um vetor de inteiros e o seu número de elementos, inverta a posição dos seus elementos usando recursão. Então, perceba que aqui nós não teremos uma função, não é necessário o retorno. Nós teremos, então, um procedimento, porém um procedimento recursivo. E aí, o que ele pede é para a gente inverter os elementos de um vetor, ou seja, trocar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante. Eu vou retirar essa linha daqui porque nós não teremos função, não precisa de retorno. Para adiantar, eu já vou fazer aqui um procedimento para imprimir o nosso vetor, void, imprimir, porque a gente só vai saber se realmente está funcionando quando a gente imprimir o vetor, certo? Então, eu preciso receber aqui o meu vetor e o meu tamanho. Ou melhor, para praticar, vamos fazer a impressão do vetor de forma recursiva e aí imprimir o vetor do início para o fim. Como que a gente faz isso? Perceba que aqui nós não teremos retorno. Então, olha só, qual vai ser o nosso primeiro teste? Ou qual vai ser o nosso caso base? Quando o nosso vetor tiver tamanho 1, certo? Porque quando tiver tamanho 0, a gente não faz nada. Então, quando tiver tamanho 1, lembra que esse tamanho aqui é a quantidade de elementos. Então, tamanho 1, eu vou imprimir o elemento da posição tan menos 1, que dá a posição 0. Então, se tan for igual a 1, olha o que eu vou fazer. Printf, vou imprimir o elemento, Então, um número inteiro, por cento de, vírgula. E aí, de onde virá esse número inteiro? V na posição tan menos 1. E aí, finalizou aqui. Perceba, se tan for igual a 1, eu estou imprimindo o elemento da posição 0. Contudo, pode ser que o nosso tan seja maior do que 1. Então, aqui dentro agora, eu vou colocar aqui um par de chaves, porque nós teremos duas instruções. Eu preciso imprimir o elemento do vetor e eu preciso fazer a chamada recursiva. E aí, lembra lá da primeira aula de recursão? Eu vou imprimir e fazer a chamada recursiva, ou eu vou fazer a chamada recursiva e imprimir. Eu quero os números na sequência, na ordem em que eles estão no vetor, do início para o fim. Então, eu vou primeiro fazer a chamada recursiva, passando aqui o meu vetor, e tan menos 1. Então, perceba, como eu estou fazendo a chamada recursiva primeiro, ele vai chegar em 1. Chegou em 1, imprime o primeiro elemento, aí começa a voltar, imprime o segundo, o terceiro. Então, depois que terminar a chamada recursiva, eu então vou imprimir o elemento do meu vetor. por cento de, vírgula, espaço, e aí V na posição tan menos 1. Vamos testar, então, se o nosso procedimento está funcionando certinho? Aqui, então, eu vou chamar esse meu procedimento, imprimir, e aí eu preciso mandar o meu vetor, e eu preciso mandar o tamanho desse vetor. Nesse caso, nós temos, então, um vetor de tamanho 10. Eu vou compilar aqui o meu programa, e aí vamos ver se os elementos estão na mesma ordem, e aí perceba que o nosso vetor aqui foi impresso exatamente na ordem com a qual os elementos foram inseridos quando ele foi criado. Então, perfeito, era exatamente isso que eu queria. Agora que nós já estamos imprimindo o vetor, vamos, então, nos preocupar com o que o exercício pede propriamente. É um outro procedimento para inverter as posições dos elementos. Então, eu vou, novamente, ter que imprimir depois, e os elementos precisam estar em ordem inversas. O primeiro no lugar do último e vice-versa, trocar o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Nós teremos, então, um procedimento. Então, não tem retorno, void. Eu vou chamar de trocar, e aí vamos, então, criar aqui o nosso procedimento trocar. Precisamos, então, receber aqui o nosso vetor, que eu vou chamar de v, e aí vamos pensar aqui juntos o que mais que a gente precisa receber para poder resolver esse problema. Perceba que eu quero trocar o primeiro com o último, o segundo com o antepenúltimo. Será que eu preciso receber o tamanho do vetor? Mas aí pense comigo. Se eu receber o tamanho do vetor, eu descubro a última posição. Como que eu controlo a primeira posição? Então, perceba que a gente precisa aqui de mais duas variáveis. Int, eu vou chamar de início. Nesse caso, o que significa esse início? Quando eu chamar o meu procedimento aqui no main, esse início é zero. É a primeira posição do meu vetor. E eu vou criar outro aqui chamado fim. Esse fim é a última posição do meu vetor. Nesse caso, quando eu chamar o procedimento, eu vou mandar 9, que é o tamanho do vetor, menos 1. Feito isso, a primeira coisa que eu preciso pensar aqui é, como nós não temos um retorno, como ficaria o nosso caso base? Perceba que o caso base aqui consiste em descobrir em que momento que a gente finaliza, que a gente para de fazer chamadas recursivas. E aí, como que a gente descobre isso? Vamos lá, olha só. Início é zero, fim é 10. Eu tenho que trocar, certo? Então, eu vou trocar os dois, vou somar um em ini e vou diminuir um no fim. Então, nós temos 1 e 9. Eu continuo tendo que fazer a troca, certo? 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6. E aí, nós vamos chegar em 5 e 5. Eu preciso trocar? Não, concorda? Porque eu vou estar trocando o elemento da posição 5 com o elemento da posição 5. Aí, eu vou para 6 e 4. Perceba que eu atravessei as metades do vetor. Então, nesse momento, eu já preciso ter finalizado. Então, o que a gente precisa verificar aqui? Eu só vou fazer alguma troca e fazer uma chamada recursiva se esse início for menor do que fim. Então, olha só. Se ini for menor do que fim, significa que eu preciso fazer pelo menos uma troca, concorda? Caso contrário, se o meu teste for falso, perceba, eu não vou fazer nada aqui. Então, automaticamente, a minha chamada recursiva vai finalizar. Agora, se o nosso teste for verdadeiro, eu preciso fazer uma troca, certo? E aí, conceitos básicos de lógica de programação em algoritmos. Para trocar dois elementos de um vetor, eu preciso ter uma terceira variável para receber essa cópia temporariamente. Então, int alce. E aí, olha o que eu vou fazer aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, alce vai receber um dos dois, ou início ou fim, tanto faz. Então, eu vou começar com início. Alce vai receber V na posição ini. Agora, eu fiz uma cópia desse cara, certo? Então, V na posição ini pode receber V na posição fim. Agora, que eu copiei V na posição fim para a posição início, V na posição fim vai receber quem estava na posição início. Onde está esse elemento? Na nossa variável alce. Pronto. Perceba, eu acabei de fazer uma troca. Eu fiz uma cópia de quem está em início, peguei o fim, coloquei no início e agora eu estou pegando a cópia e colocando em fim. O que falta fazer aqui agora? A nossa chamada recursiva. Extremamente importante. Não esqueça. Fazer a chamada para o nosso procedimento trocar. E aí, novamente, eu vou mandar o vetor. Eu já troquei o elemento da posição ini, certo? Então, eu vou mandar agora ini mais 1 e eu também já troquei o elemento da posição fim, certo? Então, eu vou mandar fim menos 1. Então, perceba, início que começa com 0 vai crescendo em direção ao meio do vetor e fim, que começa com o último índice válido vem diminuindo em direção ao meio do vetor. E aí, enquanto o ini for menor do que fim eu faço a troca e faço a chamada recursiva. Quando esse teste for falso, perceba, não tem nada aqui. Então, automaticamente, as nossas chamadas recursivas vão todas finalizando. E aí, significa que o nosso vetor já foi completamente trocado. Vamos testar se está funcionando? Então, olha só. Aqui no menu eu já chamei o imprimir. Agora, então, eu vou chamar o procedimento trocar. O que eu tenho que mandar aqui, então? O meu vetor, vet, o meu início é o 0 e o meu fim é o 9. Lembra, aqui eu não estou passando o tamanho do vetor. Eu estou passando a última posição válida. O último índice válido do meu vetor. Ok? E agora, para ter certeza que essa troca foi feita corretamente eu vou novamente imprimir o meu vetor. Então, o vetor vet e aqui o tamanho do vetor, 10. Pronto. Vamos ver se vai funcionar certinho? Eu vou compilar e executar o meu programa. Aqui na linha 14 ele indicou um erro. Colocou um retângulo vermelho. Perceba que eu esqueci de colocar aqui o nome do meu vetor. Vetor V. Feito essa correção, eu vou compilar novamente o meu programa. E aí, nós tivemos aqui um pequeno problema porque eu não saltei uma linha. Perceba que confusão. Então, eu vou finalizar aqui e aí eu vou saltar uma linha aqui. após o nosso procedimento trocar, eu vou então colocar aqui um printf e aí eu vou saltar uma linha. Colocar aqui um contra barra n. Pronto. Vou compilar novamente o programa. E pronto. Vamos ver o que aconteceu aqui. O meu vetor original, 11, 258, 13, terminando com 8, 9 e 10. O meu vetor alterado, perceba, o 11 trocou de lugar com 10. Então, eu tenho 10 no início e o 11 no final. O 258 trocou de lugar com 9. Então, eu tenho aqui o 9 e o 258 no final. E aí, o 13 trocou de lugar com o 8. Então, perceba, agora eu tenho aqui o 8 e o 13. O 700 trocou de lugar com o 445. Então, 700, 445. E o 58 trocou de lugar com 69. Perceba que eles também estão invertidos. Então, funcionou perfeitamente. Ficou com dúvida? Já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E, se você não deixou seu like ainda, deixa seu like nessa aula, vai. Isso é muito importante para o canal. E se inscreva, se você não é inscrito ainda. Sempre tem conteúdo novo e interessante aqui de programação. Perceba que o nosso curso já está chegando aí em níveis um pouco mais avançados. Então, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando aí as aulas mais recentes. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.